E aí quando eu digo pra vocês que aqui eles inventam de tudo, olha isso, olha esse carrinho aqui, isso vai na praia, isso vai na montanha, tudo quanto é tipo de piso, olha só, e é cheio de, cheio de gerigério, olha aí ó, banquinho pra frente, pra trás, ó, e olha aqui ó, como é que é feito o rodado dele, né, borracha aqui bem reforçada, né, vê que a gente girou em 360 graus, então ele tem toda uma estrutura de segurança também, né, e gestique, então vai andar em qualquer lugar que for, até com cinto de segurança, ele tem até cinto de segurança também pra você ir e vir em qualquer lugar, tendo liberdade pra ir na montanha, na praia, nas pedras, aonde você quiser. E ele tem uma força incrível, e aqui ó, tudo controlado com gestique, então quer carregar o barco pra praia, botar na água, tirar da água, da marina, trazer dentro da marina, agora sentado também, agora também pode sentar, olha aí ó, é só ir, acelera se for deixar ó, então ele vira muito bem ó, ó, vira 360 graus, e vai embora ó, um produto que anda frente, trás, ré ó, ó. E assim pessoal, eu vou dar uma passeada pela feira e depois a gente se fala, abraço. E assim pessoal, eu vou dar uma passeada pela feira e depois a gente se fala, abraço. E assim pessoal, eu vou dar uma passeada pela feira e depois a gente se fala, abraço.